La 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 Passa 12, só não passa eu e você Passa 8, passa 9, passa 10, tão bom te ver Passa 11, passa 12, só não passa eu e você Passa 11, passa 12, só não passa eu e você Passa 8, passa 9, passa 10, tão bom te ver Passa 11, passa 12, só não passa eu e você La 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 Tchau.